E aí Fabiano, e aí Ciclone, aqui é o MCK1 e eu tô fechado com a rádio CDM Tô deixando na responsa de vocês Música não, solta, assalto, venço o Sandi Foi mais de um milhão de dólares, isso foi notícia urgente Fado integrante do grupo, é formado em faculdade Um crime organizado, né? Vieram preparado pra o que é eventualidade que acontecesse Hoje o dia tá nublado, o sol tá querendo sair Essa noite pensativo, eu não consegui dormir Pensando, imaginando, bolando, um grande plano Detalhes de todos, canto da casa do coreano E tem circuito interno, é bem distante da favela Pra dificultar a entrada Em cima, tem cerca elétrica Mas nós não se intimida Trabalha com muita calma A família é quatro equipe Cadê equipe? Quatro caras, então vai! Primeira equipe, é quadrilha de ladrão Pretinha, massa e manquinho Parou? Falta o tom Agora a segunda equipe Os caras agem numa boa Tiaguinho, vem branquinho Vem leitão e vem coroa E a casa do coreano Parece casa de filme O assalto fica perfeito Nós chamo a terceira equipe Mizuno dentro do carro Já preparado pra fuga Felipe no banco de trás William Gordão E com casos NG Linha de frente Esse aí eu não me esqueço Kate, caixa e Diego Na contenção do dinheiro Foi mais de um milhão de dólar Que a família arrecadou E com nós é o seguinte Não pagou, nós torturou Isso é só bandido antigo De antiga tradições Não conto de mil e mil É de milhões pra milhões Mizuno, habilitado E o caixa, habilitado Por ser especialista Invadir em capuzado Frentinha, habilitado Manquinho, habilitado Por ser especialista Invadir em capuzado Dois milhões de dólares Valendo cada dólar Dois e sessenta e sete Isto rendeu Cinco milhões Trezentos e quarenta mil reais Para cada equipe Com quatro elementos Cada equipe Levou Um milhão Trezentos e trinta e cinco mil reais Para cada membro da equipe Trezentos e trinta e três mil E setecentos e cinquenta reais Isto aconteceu Há dois meses atrás No assalto A casa de um coreano Assalto bem sucedido Passou no plantão da Globo Isso foi notícia Urgente Notícia pro mundo todo Até o da Tenofil E ficou impressionado Com a quadrilha especialista Invadir em capuzado É que todos nós somos Já tá periculosidade Cada integrante do grupo É formado em faculdade E metade do malote É gasto em baile punk E é por isso que eu te falo É kit de traficante É camarote fechado Odeado de mulher É o play na camisa Na bermuda e no boné Alguns de camisa polo Outros de cordão de erite Alguns de doze pino E outros de pluma disca Com a lanche Modelo novo Com um fundo fluorescente Esminove na mão E a fumaça na mente Alguns com boné pra frente Outros com boné pra trás Cada integrante gastou Uns novecentos reais Na picadilha Na baixada No naip do litoral Salve, salve O primeiro comando da capital É conceito de bandido Fique uma reunião Tu não sabe o que que é Ser baladinha de ladrão Tu não sabe o que que é Ser baladinha de ladrão Pretinha, habilitado E o Márcio, habilitado Por ser especialista Invadir, encapuzado Manquinho, habilitado Tiaguinho, habilitado Por ser especialista Invadir, encapuzado E o branquinho, habilitado Leitão, habilitado Por ser especialista Invadir, encapuzado E o coroa, habilitado Mizuno, habilitado Por ser especialista Invadir, encapuzado Felipe, habilitado Legodão, habilitado Por ser especialista Invadir, encapuzado NG, habilitado E o Kate, habilitado Por ser especialista Com vadir encapuzado E o caixa habilitado Diego habilitado O Zila é especialista Com vadir encapuzado E aí, GRB? Você foi uma erva, cachorro? Se liga só O SS preto, lacrado, blindado ao toque do preto Com todo respeito Do lado daquela dama de preto King de Dubai Lamba, sapica, american, pai E as preta de respeito É as que vê acompanhada do pai Joga na cara das novas Nós é os pais do povo Então segura de novo Os que rastavam o chinelo Hoje é câmara e vovo Pé em Deus pro meu povo Pinto por dentro e por fora Que é olho no olho Se for rasgar o negu Vai ter que subir o novo Chama na balança Nós é os mais pesado Os que forgam mais Os mais forgado Juntar tudo e mandar pesar Nós é os que põe equilíbrio no estado E os foguete bem manuseado Os que bota elas pra mamar Chama na balança Nós é os mais pesado Os que forgam mais Os mais forgado Juntar tudo e mandar pesar Mas nós é os que põe equilíbrio no estado Os foguete bem manuseado Os que bota elas pra mamar Os que bota elas pra mamar Os que bota elas pra mamar Por essa ninguém esperava né Mais uma do RB O SS preto Lacrado blindado ao toque do preto Com todo respeito Do lado daquela dama de preto King de Dubai Lambança pica American Pie E as pretas de respeito As que vê acompanhada do pai Joga na cara das novas Nós é os pais do povo Então segura de novo Os que arrastavam o chinelo Hoje é câmara e vovo Fé em Deus pro meu povo Pinto por dentro e por fora Que é olho no olho Se for rasguear o negu Vai ter que subir um novo Chama na balança Nós é os mais pesado Os que forgam mais Os mais forgado Juntar tudo e mandar pesar Nós é os que põe equilíbrio no estado E os foguete bem manuseado Os que bota elas pra mamar De uma na balança Nós é os mais pesado Os que forgam mais Os mais forgado Juntar tudo e mandar pesar Nós é os que põe equilíbrio no estado Os foguete bem manuseado Os que bota elas pra mamar Os que bota elas pra mamar Os que bota elas pra mamar Por essa ninguém esperava né Mais uma do RB Turpa-pupap-pupap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap- Se amanhã o sol nascer Eu vou ter que tá lá Ter que tá lá Manda ao patrão e se fuder Direto pro RH Pro RH Só caça, saça, tequila E esse som Um, um, um É várias perdidas Que nós sempre encontra E se pede junto Rodol Olho azul piscina A preta domina Todas de biquíni É bom Sei lá Posso me arrepender E me equivocar Equivocar Melhor Meter um atestado Do que eu vou precisar Só caça, saça, tequila E esse som Um, um, um É várias perdidas Que nós sempre encontra E se pede junto Rodol Olho azul piscina A preta domina Todas de biquíni É bom Se amanhã o sol nascer Eu vou ter que tá lá Ter que tá lá Manda 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 O patrão E se fuder Direto pro RH Pro RH Só caça, saça, tequila E esse som Um, 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 um É várias perdidas Que nós sempre encontra E se pede junto E se pede junto Rodol Olho azul piscina A preta domina Todas de biquíni É bom Sei lá Posso me arrepender E me equivocar Equivocar Melhor Meter um atestado Do que eu vou precisar Só caça, saça, tequila E esse som Um, um, um É várias perdidas Que nós sempre encontra E se pede junto Rodol Olho azul piscina A preta domina Todas de biquíni É bom Pensou que nós caiu de paraquedas, tá? Deixa quem quiser falar As donas ficam loucas de tabela Na festinha particular Mas tá solto pelo mundo E dos agabundo Elas tão de saudade Eles tentam, mas não aguentam Que é de consequência a popularidade De S6 decolando na pista Eu sou causador de problema Se o clima é tropical, nada mal Eu vou sentindo o Ipanema Esse mundo submisso Meu melhor estilo é ser viajante Para os que se julgam nata Os fracos não passam de iniciante Pra nossa rapaziada Liguei nas meninas Que nunca recusa Ela não é havaiana Mas é que o jeitinho Todo mundo usa De S6 no sorriso Ela seduzindo Vem mandando beijo As gandu de conversível Viver no sentido Com fome ou roteiro Caiu na mania As gata delira Só dá jogo Se tem atacante Topo no rank Chegou de possante Fazendo chuva de fumante Vê se entende Mente resumista Nossa lábia Te deixa encantada Mas em praça Se tem cachorrada Simbóficos Verdadeiro cão de raça Caiu na mania As gata delira Só dá jogo Se tem atacante Topo no rank Chegou de possante Fazendo chuva de fumante Mente resumista Nossa lábia Te deixa encantada Mas em praça Se tem cachorrada Simbóficos Verdadeiro cão de raça Nossa lábia Te deixa encantada Simbóficos Verdadeiro cão de raça Elas gostam sim Só que nós caiu de paraquedas Tá? Deixa quem quiser falar A dona fica louca de tabela Na fechinha particular Mas tá solto pelo mundo E dos agabundo Elas tão saudadinho Eles tentam Mas não aguentam Já que é de consequência A popularidade E esses seis decolando Na pista Causador de problema E o clima é tropical Nada mal Sentido o Ipanema Esse mundo submisso O meu melhor estilo É ser viajante Para os que se julgam Atalos fracos Não passa de iniciante Pra nossa rapaziada Liguei nas meninas Que nunca recusa Ela não é havaiana Mas é que o jeitinho Todo mundo usa De só ensino o sorriso Ela seduzindo Vem mandando beijo As gandu de conversível Viver no sentido Conforme o roteiro Caiu na mania As gata delira Só dá jogo Se tem atacante Topo no ranking Chegou de poçante Fazendo chuva de fumante Esse entende Mente resumista Nossa lábia Te deixa encantada Mas em praça Se tem cachorrada Se envolve Com os verdadeiros Cão de raça Caiu na mania As gata delira Só dá jogo Se tem atacante Topo no ranking Chegou de poçante Fazendo chuva de fumante Mente resumista Nossa lábia Te deixa encantada Mas em praça Se tem cachorrada Se envolve Do verdadeiro Cão de raça Essa salada Te deixa encantada Se envolve Do verdadeiro Cão de raça Ela gosta sim DJ Wilton Pensadão Quando no baile encostei Menina eu te avistei Então vem me satisfaz Então vem me satisfaz Então vem me satisfaz Vai, vai Vai bolando pra frente Vai, vai, vai Vai bolando pra trás Vai, vai, vai Vai bolando pra frente Vai, vai, vai Vai bolando pra trás Vai, vai, vai Vai, vai, vai Adorei te reencontrar Puta gosta só demais Vai, vai Vai bolando pra frente Vai, vai, vai Vai bolando pra trás Vai, vai Vai bolando pra frente Vai, vai 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 bolando pra trás Vai bolando pra trás Adorei te reencontrar Puta gosta só demais Caralho meu mano Elon Musk Tá vindo igual carga explosiva De Pedro e Pino Escolfósforo Boom Explodiu Pesado hein Vai Vai Quando no baile encostei Menina eu te avistei Então vem me satisfaz Então vem me satisfaz Então vem me satisfaz Vai, vai Vai, vai Vai bolando pra frente Vai, vai Vai, vai Vai bolando pra trás Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai bolando pra frente Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Adorei te reencontrar Puta gosta só demais Vai, vai Vai bolando pra frente, vai, vai, vai Vai bolando pra trás, vai, vai, vai Vai bolando pra frente, vai, vai, vai Vai bolando pra trás, vai bolando pra trás Mas durei te reencontrar, tu tá gostando demais Esse é meu bando Eloy Max, esse cara é pesado E a concorrência é mais ou menos, mais ou menos